Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, finalmente, spoilerzinho aqui da Blitz Revolução RPG e Blitz RRV RPG, como vocês pudessem falar do jeito que vocês preferirem, basicamente. E bom galera, já vão deixando o like se vocês querem mais atualizações aqui de spoilers e tudo mais. Lembrando que o servidor vai sair em breve, peço pra vocês aí se inscrever e compartilhar com seus amigos que vai ajudar demais. Bom galera, muita gente não sabe, mas eu expliquei na aba comunidade que basicamente eu não vou trazer as outras aças na primeira atualização do servidor. Eu vou colocar aqui só apenas Shinigami, até por conta do tempo, se eu for colocar todas as aças, é bem capaz de eu demorar aí alguns meses ainda pra conseguir fazer tudo. Então, eu acho melhor eu trazer só Shinigami, até porque Shinigami já vai ter um pouco de base pras outras aças, basicamente. Então, é melhor eu trazer Shinigami por enquanto. E bom galera, como é que vai funcionar assim de início? Vocês basicamente vão iniciar como Shinigami, já que não vai ter como escolher raça. E quando tiver mais aça, basicamente aí vai ser pro Spin. Spin galera, basicamente quando vocês entrar, vocês vão ter, vocês basicamente vão rodar um Spin e vai escolher a raça de vocês aí aleatoriamente, tá ligado? Então vai ser na sorte a raça de vocês. E provavelmente todas as aças vão ter a mesma raridade, até porque vai ser um RPG equilibrado. Não leve em consideração assim, ah uma Bankai tem um nível de tal Máscara do Ichigo, ah tal Máscara do Ichigo tem um nível de tal Shikai Bankai, entendeu? É, vai ser mais ou menos um RPG aí, como se fosse um Reaper 2. Muita gente deve conhecer aí do Roblox, que é uma espécie de RPG, não tem essa coisa aí de equilíbrio, né mano? Muito, é, basicamente, é, desequilíbrio no caso, é tudo equilibrado. Então, é, leve em mente que basicamente vai ser uma inspiração aí. E também eu quero pegar algumas referências lá no Brutal of Souls e peço pra vocês aí deixar ideias do que eu posso adicionar ou não, remover aqui também, né? Que pode ser, pode ser de coisa que vocês não gostem. Bom, vamos começar aqui então. Então, é, tá sendo bem complicado fazer essa atualização, é, só tá sem a Shikai aqui, mas, bom. É, eu fiz aqui por enquanto a parte aqui só do Ichigo, eu mudei todo o sistema, basicamente tava um sistema assim, um pouco base da Blitz Revolução de ativar Shikai Bankai, que é basicamente se agacha e pressionar na tela. E, bom, é, eu resolvi mudar isso há pouco tempo, só adicionei por enquanto agora pra Zangetsu. Até porque o pessoal tava falando que gostavam bastante no Reaper 2 da maneira de ativar Shikai Bankai, né mano? E, bom, então vamos mostrar aqui pra vocês aqui, mano, o que que eu fiz. Bom, quando vocês iniciarem, basicamente a Zanpacto vai tá grudada aqui nos lost, não vai ter que remover, né? Vai ter status, galera, aí de Zanpacto. O que que vai ser esse status de Zanpacto? Obviamente pra upar Zanpacto, né mano? A Shikai Bankai e tudo mais. Bom, é, sobre a essência da Zanpacto, é, vai ser roletado, né mano, com um spin. E, bom, por enquanto aqui eu tô com a Zangetsu, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, pra ativar aí a Zangetsu, vocês não vão ter que se agachar e pressionar na tela, mas, bom, primeiro vou mostrar umas coisas primeiro pra vocês antes de mostrar essa parte aqui, que eu acho que é mais da hora. Bom, é, quando vocês se fitam aqui, galera, tanto com uma Zanpacto, tanto aí com, é, uma Shikai Bankai, vocês vão tá defendendo, tá? E basicamente essa defesa é funcional, então vocês vão receber menos dano de ataques físico ou não. E, bom, é, pressionando aqui na tela não acontece nada. Lembrando que essas animações aqui de player, é, foi um amigo meu que fez aí, mano, que basicamente vai estar aí no canal, na descrição, o canal dele, então quem quiser passar lá no canal pra dar um apoio. E, basicamente, as animações do player, é, básica aqui, como correr, andar e pular, foi ele que fez. Então, muito obrigado aí. E tem mais umas coisas aí que também ele fez, né mano, foi algumas roupinhas pra mim, que eu já vou mostrar pra vocês. Primeiramente, galera, é, essa aqui é a roupinha de capitão, que vocês podem ver, e ela vai tá aqui no mesmo lugar, né? E, bom, é, vai ter aqui a roupinha de Shinigami, que vocês podem ver bonitona, bem sólida a textura, e eu achei isso muito bonito, tá ligado? É, tem aqui a okimono da Zangetsu, que basicamente vai no lugar aqui do peitoral, então basicamente vai ficar dessa forma, que vocês podem ver bonitão. E também aqui, é, kimono do Okin. O que que é kimono do Okin? Tem o kimono da Turibankai, né mano? E, bom, é, vocês podem colocar junto aqui. Bom, esse aqui vai ser um item VIP, então vai ter sistema de VIP aí no servidor. Quem quiser comprar VIP, é, basicamente vai conseguir comprar aí comigo no Discord. Aí eu libero, basicamente, lá gemas no servidor, que vai ter duas moedas no servidor. A moeda comum, que vocês conseguem com missões e tudo mais. E a moeda pitwin, que é moeda de gema. Por que, basicamente, é, tá separado da Turibankai, pigo? Porque, basicamente, essa aqui é uma roupa feita aí por um membro da divisão zero. Então, basicamente, não é oficialmente da Bankai do Itigo. Então, é meio que uma, um pé direito pra começar assim de início, tá ligado? Já que dá vídeo de defesa. Você também pode colocar aqui o kimono junto, vai ficar um pouco assim, tá ligado? É, fica um pouco estranho, mas é por conta da roupa do Itigo. Mas eu tirando aqui a roupa do Itigo e colocando, basicamente, fica dessa forma. Já que o Itigo, ele usa um kimono na Bankai dele. Ele tem um kimono por cima de um kimono, então, é, é meio estranho. Bom, galera, é, todas as máscaras, obviamente, elas, elas vão ter um diferencial delas, mas elas estão totalmente equilibradas, tá? Dificilmente aumenta o ataque, aumenta o ataque em algumas porcentagens na máscara 3 e em algumas porcentagens na máscara 5, tá? Elas, elas não vão mudar tanta coisa uma da outra, a não ser a 3 e a 5, tá, galera? Pra deixar equilibrado e justo, até porque o It, o Gogite tem mesmo nível de poder, tá ligado? Ele não fica, tipo, absurdamente mais forte. É só quando ele vira Vasso Lorde, né, mano? Também é a questão da Bankai, né? Mas tirando a Bankai aí, é só quando ele vira um Vasso Lorde, né, mano? Porque o que muda das máscaras, galera, é, as máscaras, essas aqui, é a questão do controle, tá? Essas duas máscaras aqui, é a questão do controle. Já que essa aqui, o Itigo conseguia usar por algum, por um curto período de tempo, por alguns segundos. Basicamente, essa aqui, ela tem uma diferença grande, até porque quando ela foi ativada, é, lá no anime, meio que o Itigo se mostrou mais forte quando usou ela do que o normal e conseguia disparar cedo e ter uma regeneração elevada. Então, por isso que essa máscara aqui, obviamente, é melhor que essas aqui. Mas, não é tão melhor que essa aqui, tá, galera? Eu acho que ficou um pouco empatada, até porque essa aqui tem mais controle. E também vai ter a questão do tempo, tá? Quanto menos controle, menos tempo vai ter a máscara. Bom, vai ter aqui o Shumpo, como vocês podem ver. O Shumpo aqui funcionando bonitinho. Vai ter o status de velocidade, galera, que basicamente vocês vão conseguir usar várias vezes o Shumpo. Eu tô usando infinitamente aqui, até porque eu não fiz o sistema pra cancelar isso. Mas, basicamente, aí vai ter um tempo, vai ter uma quantidade de Shumpo limitada por tempo. Então, é, vai ter um status apenas pra isso. Sobre os status, galera, eu quero falar aí que, é, força e vida, basicamente, aí vai ser, é, questão do nível. Então, vocês vão ficar forte e com mais vida, de acordo com o nível de vocês. E a Zampacto, obviamente, aí, o Zampacto vai ser do status. E também, pra o poder da Zampacto também, vai ter um status pra isso. O que seria o poder da Zampacto? E sim, o nível da habilidade da Zampacto, tá, galera? Digamos assim, o Ichigo lança um Getsu Gatencho com tal quantidade de dano. Aí, o plano, esse status, o Getsu Gatencho fica mais forte, basicamente. E também, galera, vai ter o status aí, que eu não sei como eu posso fazer, como vai funcionar. Eu preciso de ideia de vocês. Que vai ser o status de skill, tá? Basicamente, ela vai ser pra ir aprender o Getsu Gatencho, pra aprender outro Getsu Gatencho aí, que eu vou mostrar pra vocês. Então, é, peço pra vocês aí também deixar ideia pras outras skills, como a Hiyori Mano. A Simonsacro, eu acho que meio que não precisa. Até porque a Simonsacro já tem muita skill, naturalmente, tá ligado? Senken, Shuki Hakutei e tudo mais, tá ligado? E, bom, galera, obviamente aqui o sistema de banhinha vai estar aqui. Então, quando vocês iniciais, digamos que eu iniciei de Shinigami, enroletei e peguei a Zangetsu. Eu, obrigatoriamente, vou receber a Zanpacto e vou receber a banhinha do Ichigo, que vai estar dando pra guardar aí, bonitinho, nas costas. Então, vocês vão ganhar a banhinha e a Zanpacto de graça, tá, galera? O que vai mudar aí, que vocês vão ter que upar, né, a Zanpacto. E também vai ter o sistema de Bankai da Dungebrite Revolução. Só que eu vou fazer de alguma forma aprimorada e mais otimizada. E talvez de uma maneira um pouco mais equilibrada, de acordo aí com, talvez, o level do player, eu ainda vou ver. Peço pra vocês deixar bastante diga, até porque vai ser um servidor, então a gente tem que fazer as coisas mais otimizadas possível. Eu posso trazer coisa muito foda aqui, muito mais foda do que eu tô fazendo, mas eu pretendo não trazer por conta do lag, galera, hein? Inclusive, galera, quero falar aqui que todas as up vão aparecer em primeira pessoa, como vocês podem ver. Deixa eu tirar aqui o kimono, vai aparecer aqui o kimono de baixo, né, mano? E se eu colocar aqui o kimono do Okin, ele vai aparecer um pouquinho ali, ó, que basicamente aparece do braço. Então, todas as upinhas vão aparecer em primeira pessoa, galera. E, bom, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui como é que funciona. Basicamente, a primeira pessoa aqui, a maioria dos itens vai aparecer em primeira pessoa, seja ele mostrando o ícone. Já em terceira pessoa não vai aparecer, já que é pros outros players não poderem ver. Bom, vou ativar aqui a máscara do It, e vou mostrar pra vocês como é que vai aparecer os status. Aparecendo os status no lado esquerdo da tela, vai aparecer ali, como vocês podem ver. Fica dessa forma bonitinha, aparece o tempo, a energia que eu vou ganhar quando eu ativo, a velocidade e o nível de força. Então, o sistema de status bem da hora, galera. Eu tô um pouco mais rápido aqui, como vocês podem ver. E também recebi um pouco de eneração. Eu tô no criativo aqui, não tem como ver, e eu acabei não conseguindo fazer ainda a interface. Então, não vai ter como ver a vida, né, mano? E, bom, galera, chegamos aqui no momento da Zampacto. Vou mostrar aqui pra vocês como que vai funcionar. Bom, galera, eu perguntei pra vocês se vocês queriam... Na verdade, não se vocês queriam. As coisas que vocês mais gostaram do Reaper 2, na verdade. Então, eu... Eu acabei vendo que o pessoal gostava da maneira de ativar a bancária e tudo mais. Então, eu acabei pensando. Talvez eu acho que eu traga esse sistema do Reaper 2, né, mano? De conseguir ativar através do chat, que é uma coisa muito legal. Então, bora ativar aqui? Bom, galera, vocês vão ter que usar a letra maiúscula. Até porque, basicamente, eu acho que as Zampactos é nome próprio, né, mano? São nomes, então a gente tem que chamar aí com letra maiúscula do que letra minúscula, né, mano? Então, bora aqui, Zangetsu. Eu posso escrever aqui qualquer coisa que não vai funcionar, então tem que ser Zangetsu. E, obviamente, eu tenho que ter a Zangetsu, né, mano? Ahn, upado no status, já que eu tenho tudo liberado, tá, galera? Eu só tô mostrando pra vocês. Vamos ativar aqui? Bom, ativado, como vocês podem ver, aparece no chat ali, Zangetsu. Basicamente, aparece aí pra nós o Zangetsu, bonito, né? Vai funcionar aí... Eu vou tentar fazer isso pra todas as Shikais e Bankais. Já pra Bankai, obviamente, tem uma forma diferente de ativar lá no Reaper 2. Então, vamos ativar aqui a Bankai. Vou colocar a letra maiúscula aqui. E, basicamente, fica aqui dessa forma. Bom, letra maiúscula por quê? Porque início de frase, putz. E, bom, galera, vai ficar dessa forma, ficou muito foda. Eu poderia colocar Bankai Zangetsu, mas eu acho que eu quis ser um pouco fiel ao Reaper e colocar apenas Bankai. Vocês podem ver que tá bonitona a Bankai Zangetsu, né, mano? E, basicamente, galera, se vocês tiverem upado e o status de skill, vocês vão conseguir disparar o Getsu Gatencho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, como vocês podem ver. Em primeira pessoa, tá muito bonita a Zampakus, tá dessa forma. Quis fazer um pouco diferente da Blitz Revolução, deixar um pouco mais bonito. E, basicamente, foi o pessoal do Discord que meio que decidiu se ficou bonito ou não. Então, eu acabei deixando dessa forma aqui, até porque eu gostei demais também. E, bom, galera, a Bankai Zangetsu, por enquanto, eu fiz duas skills, tá? Por enquanto. Talvez seja três ou só duas, tá? Dependendo da Bankai. Então, a segunda aqui é meio que o Getsu Gatencho Hit. Que vocês... eu vou me agachar aqui e vou clicar com o botão direito. Aí eu vou aparecer na tela o Getsu Gatencho Hit. Bom, lembrando que essa interface aqui, essa aparência aqui, Getsu Gatencho Hit, não vai estar dessa forma, tá, galera? Eu vou mudar isso. Eu só deixei isso de base, até porque eu precisava ver se realmente mudou ou não. Eu vou pegar aqui um Iron Golem, vou colocar aqui. E, basicamente, vocês vão pressionar aqui. Bom, eu queria até mostrar pra vocês, galera. Deu meio que eu respondo o Iron Golem, senão eu esqueci, eu sou muito Alzheimer. É, basicamente, aqui mostrou a vida do Iron Golem. Vai aparecer ali o mínimo e o máximo... Mínimo de... não. É a quantidade e o máximo de vida que tem, tá? Isso não é só para os mobs, assim, para todos os jogadores. Então, basicamente, vocês vão conseguir ver a vida do oponente e dos bosses e tudo mais. Então, isso é muito incrível, tá? E, basicamente, aqui, a diferença do Getsu Gatencho... Vocês vão ter que pressionar, então, ó. Pressiona. Aí dispara, tá ligado? Então, ele demora um pouco mais pra sair e eu tenho que ficar segurando pra ele sair, tá, galera? Porque vocês têm que carregar o Getsu Gatencho. Vai funcionar desta forma. A mesma coisa aqui que a Ryori Maru, vou mostrar pra vocês. Aparece aqui o gelo, só... O gelo foi um pouco pra baixo da terra. Mas, basicamente, tá dessa forma aqui, mano. O gelo da Ryori Maru. Lembrando que a Zanguetu dá um pouco mais de dano, mas a Ryori Maru dá leitidão. Leitidão dá muita vantagem no PvP, já que os modos não vai ter tantos efeitos de velocidade por conta do lag, né, galera? Então, basicamente, a Ryori Maru vai dar menos dano, mas vai ter um efeito que afeta mais o player em questão, assim, de jogabilidade. Então, basicamente, vai funcionar desta forma. Vou mostrar aqui o Hit pra vocês, o Getsu Gatencho Hit. Bom, ele é um Getsu Gatencho mais de perto, ele dá um cotizão. E ele sai muito mais rápido que o Getsu Gatencho normal, tá, galera? Então, basicamente, vai funcionar desta forma. Eu vou arrumar ainda aqui, mostrar aqui, botar aqui nas skills, os Getsu Gatencho. Tá só Getsu Gatencho Hit, no caso. Só tá Getsu Gatencho, tá? Eu vou arrumar isso ainda. Mas, eu espero que vocês tenham gostado desta parte aqui da Zanguetu. Comentem aqui embaixo se vocês querem mais skills pra Zanguetu. Lembrando que eu vou tentar deixar um pouco mais equilibrado essa questão aí de skill, limite de skill e tudo mais. Eu já tô tentando fazer isso com a Ryori Maru aqui. Peço pra vocês aí também comentar ideias da próxima skill da Ryori Maru, já que ela só tem essa primária que é Espinhos de Gelo, galera. Olha como vocês podem ver ela aqui, galera. Tô defendendo, tá ligado? A defesa, galera, da Shikai Zanguetu é dessa forma aqui, ó. Ela é diferente das outras, como vocês podem ver. As outras é dessa forma, que é uma mão. E aqui é duas mãos, galera. Então, basicamente, essas Shikais e Bancais, que tem uma lâmina muito grande, basicamente vai funcionar dessa forma. Tem primeira pessoa que tá um pouco diferente, como vocês podem ver. E, bom, galera, a questão aqui da Ryori Maru, eu não mexi nada ainda. Só tô reculando aqui a questão dos modos. Eu, assim, vou só que eu não mexi praticamente nada, tá? Mas, basicamente, eu tô mexendo com o tempo. Os sistemas tão demanando bastante pra fazer, até porque são sistemas muito grandes de se fazer. Toda essa questão aí de ativar ou desativar a Bancais, eu tive que fazer várias vezes. Basicamente, eu comecei a fazer API recentemente. E, bom, vou mostrar aqui pra vocês aqui uma das entidades da Addons. Basicamente, é por enquanto a primeira. Que é esse Rollo, galera. Como é que vai funcionar? Vocês vão aceitar a missão aí e vocês vão achar um Rollo aí espalhado pela cidade, um exemplo, tá? Na Sociedade das Ones, provavelmente vai ser Shinigami. Bom, vai estar aqui o Spider Rollo, como vocês podem ver. Apreciando o nick dele, bonitão. Nossa, isso foi muito bonito, cara. E tá aparecendo aqui a vida que ele tem, tá? E, bom, tá bem animadão aqui, tá? Conseguindo o som dele. E, bom, por que ele teleportou? Bom, galera, quando eles não sentir raiva e ficar muito tempo sem raiva, eles vão teleportar pra onde eles spawnam, tá? E, basicamente, não é um lugar fixo, tá? Um pouco aleatório o spawn deles numa área, tá? Então, basicamente, é funcionar dessa forma. Bom, derrotando ele aqui, vou mostrar pra vocês, ele cai no chão dessa forma. Após vocês derrotar ele, vocês vão ter que clicar neles. E vocês, basicamente, vai ter aí a missão completada. Ou, é, pontada. Tipo, mate de quatro Rollos. Vai aumentar pra um, porque você derrotou ele em um Rollo e meio que pegou a missão, tá? Só eu coloquei uma maçã aqui pra vocês verem que tá funcionando, tá? Então, vocês vão ter que derrotar a entidade e clicar nelas, tá? Após isso, galera, como vocês podem ver, ela ficou caída no chão e ela voltou de volta à vida. Então, elas vão ser imortais, né, mano? Tipo, imortais não. Digamos que ela morreu aqui, ela meio que volta à vida depois. Então, vai ter um cooldown aí. Esse cooldown vai variar de entidade pra entidade, mas a maioria vai ter um padrão. Eu acho que é mais os bosses que vai ter essa questão de tempo mais alto. Mas, a gente vai ver, galera. Eu vou ver a questão da regulagem aí. E, bom, eu espero muito que vocês tenham gostado da ideia da Blitz Revolução. Vai ter muito sistema, vai ter sistema de VIP. Eu espero que o pessoal compre o VIP. Basicamente, o VIP vocês vão conseguir comprar comigo lá pelo Discord. Mas, basicamente, vocês vão conseguir gastar ele no servidor à vontade, tá? Só o pagamento vai ser no Discord. Que, no caso, lá vai ser liberado uma chave Pix. E, galera, peço pra vocês deixar ideias de entidade. De quais entidades eu devo ou não devo colocar. Lembrando que a gente tem que pensar no lag, né, mano? Vai ter muito player. Vai ter muita entidade. Então, basicamente, vai funcionar dessa forma, né, mano? Então, também eu vou fazer aí um sistema bom aí pra vocês conseguirem aí comprar roupa de vocês. As roupinhas. Já que a sua roupa de Shinigami vai ser a básica. O resto de roupa vai ser comprada. Não tô dizendo que vai ser comprada com o dinheiro de verdade. Sim, com o dinheiro dos jogos que vocês conseguirem. E também com o dinheiro de verdade. Obviamente, que vai ser as gemas dentro do gaming. Lembrando que vocês vão conseguir ficar mais forte com o nível. Vai ser bem complicado de upar, né, mano? Vai ser Piki Reaper 2. Então, eu espero muito que vocês gostem desse servidor. Peço pra vocês ideias. Ah, também é uma coisa. Se cair no Void, já que lá tem Void, ó. Bom, vamos teleportar o Hollow pra cá. Ó, teleportei o Hollow pra cá, basicamente. É, o Hollow voltou, galera. Como vocês podem ver, o Hollow voltou. Então, eu pensei que era um bug. Mas é porque o Hollow, basicamente, tinha morrido, tá? Se você não tomar o dano no Void, galera, vocês não vão voltar, tá? Então, esse tá esse sistema aí, mano. Basicamente, aí, tem muita parte de Void. Dá pra acessar o Void em vários locais. Então, eu acho bem da hora eu colocar isso, né, mano? De teleportar de volta. Bom, lembrando que os players, se pular no Void, ele vai voltar pro spawn. Já essas entidades vão voltar pro spawn, da onde elas meio que spawnaram. Então, vai ficar dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado muito, galera. Lembrando que tá dando muito trabalho de fazer. Talvez eu tenha feito pouca coisa na visão de muitas. Mas eu tô muito tempo fazendo isso. Eu já fiquei mais de um mês sem postar vídeo. Porque, deus que eu terminei lá a Vo 8.3... Eu já tava meio que em cima de fazer já esse addons. Bom, bem antes eu já tava fazendo o mundo. Como vocês devem saber, né, mano? Aquele mapa lá de BritishPG vai ser o servidor, né, mano? E ele já tá bem evoluído. Posso trazer vídeo aí mostrando a atualização dele. Mas, bom, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Peço pra vocês deixar o like e se inscrever no canal. Se vocês querem atualização desse servidor. Se vocês querem que eu traga aí. Lembrando que esse servidor só vai manter de pé aqui. Se vocês deixar o like e se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos. Então, muito obrigado. Ficou até o final e fui!